Hey Google, turn on the softbox. Hey Google, Lumos. Fala galera, aqui é o Nelson Oliveira e o negócio é o seguinte, cara. Hoje a gente vai jogar aqui no canal Rug e a gente. O jogo mais conhecido como Parkour de Taubaté Mobile. Mentira, cara, não é conhecido como isso não. É, mas hoje graças ao nosso parceiro Bruno Souza, cara, a gente conseguiu uma beta do game e a gente vai estar conferindo esse jogo que tá muito top para celular. Infelizmente, essa é uma beta fechada, cara. Então você vai ter como vocês assistirem e ficarem chupando dedos. Mas calma, o jogo já está próximo do seu lançamento. Quando tiver, eu trago notícias pra vocês aqui no canal. Mas deixa eu perguntar, você já deixou seu like? Você já se inscreveu? Se você ainda não fez isso, já faz isso agora porque eu sei que vai chegar no final e você vai se esquecer, beleza? Mas então agora vamos parar de rolação e vamos jogar esse Parkour de Taubaté. O que é agentes, cara? Ok, galera, já estamos aqui no game e aqui a gente tem o nosso personagem. Só que tem como a gente trocar isso aqui, velho. A gente vê em agentes aqui, tem vários diferenças. Uma mulher aqui com a máscara pra coronavírus aqui, tá se protegendo, legal. Aqui a gente tem um Assassin's Creed aqui também. E tem outros aqui também, ó. Esse aqui já tá na pandemia, level 20, cara. Tem uma máscara aqui, tá doido. Temos aqui um cara também com chapéu de cata-ovo e temos aqui também uma bandida, velho. Legal, tem muitos personagens. Vou ficar com qual, cara? Vou ficar com essa mulher aqui, ó. Essa máscara aqui, essa é a mais preparada. Ó, a gente também aqui, galera, tem várias armas pra gente poder escolher, cara. Tem um monte de AK, tem, cara, tem muitas skins nesse trem aqui, hein, velho. Tem arma pra dedéu nesse trem aqui, velho. Ó, gostei, hein. Isso aqui é bom. Dá pra gente poder matar muita gente. Ó, e o legal também é que foi adicionado aqui vários modos novos, cara. A gente tem aqui Free For All, tem o Deathmatch e também o Capture Point, cara. Isso aqui é interessante. Vou jogar o Deathmatch. Ó, galera, beleza. A gente veio aqui e foi no Free For All, cara, porque, infelizmente, não tinha ninguém no Deathmatch. Só eu tô jogando isso aqui, cara. Mas agora, ó, vocês vão entender porque isso aqui é parkour Itaubaté, ó. Cara, ó, ó. Ó, o cara é um bicho, velho. Tem que ver se tem alguém aqui pra gente poder matar. Mas o parkour, ó, tá te lindo, ó. Ó, 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 moleque, ó, ó. Ó o cara lá, ó. Ó o cara lá, ó. Ó o vagabundo lá na frente, ó. Eu vi. Eu vi. Eu vi um cara. Cadê? Não sei. Parece dar a cara, vagabundo. Ó o cara, ó o cara, véi. Ele dando a enrolada. Ah, se você tá dando a enrolada, você também sai, paraca. Eita, tem outro. Tem dois. Nenhum aqui, ó. Ah, cara. Tomou uma jabiraca. Foi chapéu de catauro aí, velho. Vai ter desconte, é que é chapéu de catauro. Opa, ó, ó. Tem um cara aqui, ó. Eu vi um cara aqui, ó. Sai fora, Zé. Teve desconte? Teve desconte não. Matou Assassin's Creed, cara. Vamos subir aqui, ó. Eita. Boa, menino. Ó o cara aqui, véi. Ó o cara aqui. Cadê? O cara tava aqui do meu lado, véi. Mas já sumiu. Vamos dar uma roladinha. Eita. Nossa. A gente passou do lado do cara. Eita. Ah, véi. O chapéu de catauro matou a gente duas vezes já, véi. Isso aqui tá muito parecido com o... Eita, eita, eita. O cara ali, véi. Ah, tá lá o chininho escondido no mato. Ah, véi. Esses caras tão tão viciados já. Já me matou de novo. Eu quero pegar aqui o chapéu de catauro, que vagabundo. O cara aqui, ó. Escondidinho. Ah, já morreu, véi. Tá morto. Ó o vagabundo ali. Nossa, esses caras tão tão viciados já, véi. Quase que eu morri. Mas o chapéu de catauro morreu. Ah, panaca. Chora aí, filhão. Eita. Nossa, tomei uma granadada na cara, véi. Sacanagem. Você tem que acostumar com os controles isso aqui. Isso aqui tá bem difícil de controlar. É muita coisa pra você pensar ao mesmo tempo. Rola. Boa. Rola de novo. Isso aqui é bom você ficar com uma bola rolando. Ih, o cara rolou, mas... Ah, não, velho. O cara vacalhou. Eu peguei o chapéu de catauro de novo. Só que o cara vacalhou a nossa treta ali, hein, safadeza. Parkour de Taubaté, rapaz. Nossa, assim, inscrito passando lá embaixo. Lá, ó. Eita. O cara subiu aqui na minha frente, véi. Ah, morreu. Eita. Olha o outro aqui. Nossa. Aí, pula. Gira. Pula. Ah, moleque. Pula, bingo. Corre. Pula. É pra pular, meu filho. Ah, não. Que cara burro, velho. Paca, eu morro de burrice. Cadê? Como assim? Eu tô tomando aonde? Ah, velho. Tinha dois atrás de mim aí. Não tem como. Ó, esse Jiraya também tá de brincadeira. Tô vendo aqui. Ele me matou um monte de vezes. Eu não matei nada. Olha esse Jiraya. É viciado mesmo, né? Matou o Assassin's Creed, ó. A panaca. Panaca. Quase que eu morro pela bomba dele, mas eu matei ele. 4x1. Tô tomando a goleada, mas pelo menos desconte. Testou uma granada? Não cheguei. Cheguei a jogar granada. Ninguém não, né, velho? Ah, não tá vindo ninguém perto de mim, também joga a granada. Nossa, quase que eu tomo a granada no meio da cara. Ah, dessa vez ele pulou. Dessa vez ele ficou agarrado, não, hein? Quero matar alguém na granada. Não foi? Vem. Dá a cara aí, dá. Sobe. Aparece a carinha aí. Não aparece, vagabundo. Eu só quero matar alguém na granada agora pra eu poder acabar esse jogo feliz. Olha o cara da mole ali, filhão. Vai morrer na granada. Eu falei, cara, que eu ia matar alguém na granada. O cara ficou panguando lá, tomando a jabiraca. Já posso acabar o jogo feliz. Feliz nada. Vou matar mais um viado. Eita. 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 Que desvia mesmo, filhão. Nosso Deus. Aí não. Matei o Assassin's Creed. Ah, filhão. Cadê o outro cara? Ah, velho. Eu ia fazer uma chacina, mas o cara vagalhou. Mas então, galera. Esse foi o nosso vídeo conferindo o parkour de... Esse foi o nosso vídeo conferindo o Ruger e Agentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like maroto e se inscrever no canal aí. E quando o jogo sair, eu trago mais pra vocês aqui, belezinha? Mas então é isso aí, cara. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui!